Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só que vídeo bacana e que vídeo legal que vale já você deixando o like já no começo porque eu vou mostrar um site incrível para você um site que com esse site na mão que você já vai com certeza depois que mostrar para você colocar lá no teu favoritos com esse site você consegue ter vários aplicativos tudo de forma gratuita exatamente isso como eu falei gratuito então vai se inscrevendo no canal clica e deixa seu like para ajudar o canal aqui também tá já é uma mão dupla eu te ajudo você me ajuda e vamos lá bom vamos lá então após a vinheta agora aqui já vou direto para o site não enrolar mais vocês aqui e mostrar qual é esse site qual finalidade dele e tudo que você pode estar encontrando dentro dele Ok vamos lá muito bem muito bem já estamos aqui no site alternativetool.net tá esse é o que é o site dá uma olhada e visualiza bem aí tá para facilitar é que você vai deixar um like aqui no canal vai me ajudar então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo só foi ali clica nele que vai abrir o site para você facilmente para você então esse site aqui olha facilita tudo para você você encontrar vários aplicativos olha só informativos também tá notificações e tecnologia ou navegue por todos os aplicativos novos lançamentos de aplicativos é só essa parte inicial aqui do site você pode rolar para baixo pode ir visitando tudo que tem nele tudo que você pode né encontrar vai estar aqui dentro de novo olha novos aqui deixa eu até ver aqui não tá em português tá e se você tiver por acaso se eu tiver inglês você clica com o botão direito aqui fora tá e vem traduzir para português olha aqui tá no meu já tá então tudo certo olha aqui várias ferramentas por exemplo aqui o Amazon aqui tá mas não fornece informações imediatas tal tem olha várias coisas aqui você vai rolando abaixo vai vendo muita coisa bacana que você vai encontrar aqui olha só aqui ó alternativas olha só olha dá uma olhada isso aqui pessoal é bacana por isso que eu digo dá valor aí quando a gente faz um vídeo legal aqui então pelo menos vai deixando aí um curtir aí para ajudar tá ok olha só por exemplo cliquei aqui no Adobe como exemplo só para mostrar para você depois a gente vai navegar por todos os aplicativos apesar que a gente já tá andando por muitos então abre aqui a janela de informativo informações sobre o aplicativo sobre a ferramenta né mas a gente tem que encontrar aqui pessoal opção de free que é o gratuito tá então esse pelo que eu vejo aqui não tá no gratuito tá então aqui eu vou navegar por todos os aplicativos a gente vai vir aqui em categorias por exemplo ó para você ver que tem muita coisa interessante aqui que você pode ter ó ferramentas e serviços de IA por exemplo tá então a gente vai ver aqui ó você pode clicar em algum aqui ó aqui ó pronto comandos vale a pena você dá uma geral depois esse site aqui acessa o link que vou tá deixando para você tá e você tem que encontrar aqui uma opção que ele aparece embaixo aqui para você baixar o aplicativo tá aqui pessoal olha só por exemplo essa inteligência artificial aqui que a gente colocou agora aqui ó se você rola aqui embaixo vai ter o que os links sites oficiais para você baixar ó então se você clicar aqui vai tá entrando direto no site deles para você consumir aí esse conteúdo tá ok ok agora o que acontece se você pegar um outro tipo de formato alguns aplicativos os aplicativos vão aparecer aqui embaixo é para o iOS e sistema Android para você baixar tá eu vou colocar aqui novos aqui eu vou citar aqui algum exemplo aqui vamos entrar em algum exemplo olha só esse esse site aqui ele também tem aqui para você entrar direto no website para estar usufruindo aqui do deste aí tá deixa eu ver aqui ó navegue por todos os aplicativos vamos pegar aqui aplicativos tá só tem tem jogos aqui para quem gosta tá vamos ver aqui aplicativos agora estamos aqui nos anos nos sistemas Android então se por exemplo vamos pegar aqui vamos só como exemplo aqui para vocês entender vamos pegar clique aqui neste aqui ó a gente vai rolar aqui embaixo e ó você vai encontrar aqui já para baixar para o teu sistema aqui essa essa é esse aplicativo aqui tá então você vai fazer isso aí e você vai ficar pesquisando procurando o que você precisa o que você quer desejo e se for todos os aplicativos você vem escolhe aquele que você quer pesquisar mais um aqui só para finalizar o vídeo pesquisar vamos ver mais alguma coisa aqui tem bastante coisa aqui né bastante coisa aqui mas vamos ver aqui ó ó por exemplo que Spotify beleza a gente vai ver aqui esse aqui eu não sei nem o que é mas vou é só para mim para vocês visualizar só que você quando clicar em um aplicativo você vem aqui embaixo e tem as opções para baixar se você clicar aqui vai abrir lá para você baixar direto aí para o teu telefone tá ok muito bem muito bem pessoal olha só espero que você tenha gostado do vídeo tá se ficou alguma dúvida coloca aqui na descrição e lembrando que na descrição eu vou deixar o link do vídeo do site tá para vocês conhecer melhor mexer é tentar conhecer bem mais tudo que ele tem para fornecer porque é bastante coisa o vídeo ficar muito longo para mostrar muito mais do que ele pode fornecer tá ok mas espero ter ajudado de alguma forma para você aí agora a partir de agora você tem aí inúmeras opções para você de graça então corre lá acessa e até o próximo vídeo grande abraço foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí